Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Quero Ser Trader. No programa de hoje eu vou falar sobre, estou começando índice ou dólar? Bem, essa é uma dúvida que a grande maioria tem, são os dois principais contratos futuros com maior liquidez que a gente tem para se operar no mercado hoje e surgem algumas dúvidas com relação às características que cada um desses dois contratos tem. Antes de mais nada eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês e fazer um convite que é exatamente para que vocês possam se inscrever aqui no canal do YouTube, então vou compartilhar aqui com vocês. A gente tem exatamente várias videoaulas falando sobre a minha estratégia, falando sobre diversos temas e semanalmente eu tenho postado vídeos novos para vocês aqui exatamente no meu canal do YouTube. Então, convido vocês a se inscreverem, são diversos temas, além disso aqui eu também sugiro dois canais para quem me acompanha aí, eu sugiro dois canais que foram meus professores, o Igor Rodrigues Luiz e também o André Moraes, que tem muito tema aí disponível para vocês. Está ok? Bom, voltando aqui então, o que a gente pode destacar para quem está começando? O índice futuro, ele possui uma carteira teórica que influencia também a sua variação, a sua cotação. Então, é muito importante você entender que a carteira teórica do índice é composta por várias ações e cada uma dessas ações possui um peso específico dentro da composição do índice. Logo, quando a gente tem, por exemplo, um setor mais forte do que o outro, a gente tem muitas vezes um contrapeso na balança. Você pode, eventualmente, ter Petro e Vale muito forte junto com a Ambev no campo positivo, mas, por um outro lado, você pode ter exatamente os bancos no campo negativo. A sugestão para que você possa fazer uma leitura mais bem estruturada do índice futuro, principalmente para a Day Trade e também o Scalper, é que você consiga analisar melhor como estão os principais papéis que fazem parte da carteira teórica do índice. Você pode fazer uma pesquisa aí no Google, encontrando a carteira teórica do índice e saber qual é o percentual de peso de cada um desses ativos. A segunda dica que eu tenho que passar com relação ao índice é a seguinte, ele é extremamente volátil. Ele é mais volátil na maior parte do tempo do que o dólar, propriamente dito. Então, você que está começando a dar os primeiros passos, ainda não domina muito exatamente como funcionam esses dois principais contratos futuros, é importante você, assistindo essa videoaula, saber que ele tem uma volatilidade bem maior do que outros ativos, como o dólar na maior parte do tempo, ou até mesmo como a maioria das ações. Está certo? Outra questão, ao começar a operar o índice, é importante você saber que os stops que a gente utiliza no índice possuem um spread maior na defesa. O que isso significa? Que a gente coloca o disparo, muitas vezes, de um stop na compra a 75 mil pontos, por exemplo, só que a execução desse stop, a gente deixa até o 900 no mínimo. Então, perceba que tem uma diferença no mínimo aí de 100 pontos. Isso vai evitar com que, no momento de maior volatilidade, você tenha menor chance de pular o seu stop. Detalhe importante aqui também, com a abertura do Dow Jones, que para o horário Brasília acontece às 10 horas e 30 minutos, a gente tem uma volatilidade maior naquele momento. Então, é mais uma característica que eu estou passando para vocês. Por que que isso acontece? No momento que o Dow Jones abre, a gente tem as ADRs de ativos que são cotados aqui e que possuem ações lá fora também, certo? Negociação lá fora, como é o caso da Petrobras, da Vale, entre outros ativos, acabam abrindo e o mercado, nos primeiros minutos, sofre um ajuste e muitas vezes esse ajuste acontece de uma forma mais brusca, de uma forma mais rápida. Então, a gente vai ver barras mais expressivas no índice, além, claro, da abertura das 10 horas da manhã, que é exatamente onde as ações começam a cotar. Isso também influencia, de certa forma, o índice. O que que acontece? Muitas vezes o índice abre às 9 horas da manhã, com um gap, por exemplo, de alta de 500 pontos. Aí ele começa a acumular ali e quando as ações começam a abrir, se elas abrem e sobem mais do que o mercado conseguiu precificar até as 10 horas da manhã, normalmente o índice acaba subindo junto, acaba acompanhando essa movimentação. Quando o mercado tem o oposto, ou seja, as ações abrem com gap e depois passam por uma realização, é natural que a gente tenha uma mudança de comportamento no índice. Então, eu destaco essas características para o índice. Agora, falando de dólar, o dólar, por sua vez, também tem uma característica de muita liquidez, o que é muito bom para o day trade e o scalper, porém, ele sofre menos influência como o índice. O índice tem tantas variáveis que influenciam ele. O dólar, um pouco menos. O dólar é muito mais a condição macroeconômica, propriamente dito, do que no caso do índice que a gente tem uma carteira teórica. No dólar, eu destaco o seguinte. Primeiro, ele é um pouco mais alavancado. A cada meio ponto que ele oscila, a gente vai estar falando de R$ 5,00, no mínimo, por mini contrato operado. A outra característica que a gente tem é que ele respeita muito alguns dados. Um desses dados é exatamente o payroll, que é uma das notícias mais esperadas ao longo do mês. Normalmente, ela é divulgada na primeira sexta-feira do mês. Exceto se cai num dia de feriado, a gente pode ter alteração com relação a isso. Então, o que eu destaco para vocês é que o dólar tem vida mais própria do que o índice. O índice, ele sofre mais influência, propriamente dito. Está ok? A via de regra, em questões de margem, em questões de características operacionais, o que muda, basicamente, é exatamente a quantidade de casas decimais que você tem no dólar para o índice. O restante, as margens são muito parecidas. Hoje, a cada R$ 80,00 que você tem em conta, você consegue, em média, operar ou um contrato de índice ou um contrato de dólar. Os custos operacionais também são os mesmos, está certo? Então, isso não muda muito de um contrato para o outro. Então, os principais destaques são esses, basicamente. Aí, você pode estar com uma dúvida. Kim, tomando como base os vídeos que você ensina lá no seu canal do YouTube, as videoaulas que você passa, passei a acompanhar você também na sala, eu consigo aplicar a mesma estratégia que você aplica no índice e no dólar? Na verdade, eu tenho um único setup que ele se encaixa exatamente no dólar, no índice e nas ações. A minha maneira de ler o mercado, ela é muito parecida para todos os ativos. Eu mudo muito pouca coisa. Tem um ajuste só aqui ou ali para ações, mas que no caso do índice do dólar não muda absolutamente nada. Então, se você está começando, primeiramente, vai para uma conta demo, aprende um pouco mais como funcionam os contratos futuros, eu vou gravar uma videoaula que explica toda a parte teórica por trás dos contratos futuros, além dessa aula que eu estou fazendo com vocês mais dinâmica, está certo? E depois que você começar a adquirir um pouco mais de consistência no simulador, na conta demo, aí você parte para a conta real, sabendo dessas características dos dois principais contratos. Uma das questões mais importantes que a gente tem é que essa volatilidade imprimida nesses dois contratos futuros, nos permite trabalhar um número maior de operações ao longo do dia. Isso significa o quê? Que nós temos mais oportunidades. Logo, se a gente dá um passo atrás a esse comentário, o que a gente precisa fazer? Controlar a ansiedade operacional. Ao longo do dia, provavelmente nós vamos ter muitas outras opções para compra ou para venda nesses dois contratos futuros. Então, ansiedade zero, espera para encontrar as melhores características, porque os dois costumam ser muito voláteis. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, mandem suas sugestões de temas, se inscrevam no canal do YouTube para que vocês possam acompanhar os outros temas que eu já gravei para vocês e também receber as notificações quando eu posto vídeos novos aí também no YouTube. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês bons negócios, um grande abraço do Kim e até o próximo Quero Ser Trader.